Ô Luquinha! Salve meu parceiro de 12 anos, como você está? E, e, e o plano? É o plano? Já foi o plano. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliássico, aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o SescoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEATS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEATS e utilize também o link, sempre o link da descrição. Fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. E você sabe do que eu tô falando. Porra, precisa ficar toda hora jogando na tua cara que você não é um level 20, que é horroroso, que falta a mira. Mas é que se faz o que se paga, né? Esses dias, ontem, eu chamei os jogadores do MBR de horroroso. É a mesma coisa, pô. Eu aceito, eu aceito. Eu aceito. Eu não tenho isso, tá tudo certo. Você quer bang de novo, Lucas, ou não? Não, 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 tá suave. Eu vou molotovar aqui e vou bangar eu mesmo. Tá. Vou bangar eu mesmo. Pode ter errado, não vai ter errado. Nada, banco aqui. Aí, moeu. Ei, Henrique, que que é isso? Você é louco, tio. Esse cara tá querendo rushar na minha B aqui. Que domino banana é bom, Henrique. Você mata todo mundo. Eu vou matar todo mundo sem recarregar, tio. Qual do que? Ela deve tá na MS, né? Oh, tio, quer entrar na minha B assim, cê é louco, vai rushar. Oh, esquece, caralho. Uma flash só apagando smoke. Esquece, caralho. Uma flash, um HE, sei lá, e apagou. Tá achando o que? Eu pensei, tá violento aquilo. Vai ter cabecinha, peps. Short, tô da outside, tua casa. Cheio. Tem gente side já. Aí, merda. Fudeu. Já sabe em mim. Jesus, mano. Jesus, mano. Meu c... Tope o C4 pra Viel escuro. Trofé. Nossa, ele foi de trás, ele foi de trás. Foi péssima essa. Foda-se. A flecha do coach me segou muito, me segou muito. Eu tô aqui pra mil, mano. Trofé, trofé. Nossa, meu, que horroroso. Altar, altar de help. Ai, merda. O outro falou que manjava a smoke ainda. Mano, pera. O cara bateu nela, velho. Sacou pro CT. Ele foi lá e bateu no peito. Cara, o Zana, eu vou ver se eu ver qual que aí tem maconha, mano. É possível. Eita. Tá louco, mano. Não precisa fazer conta não, papo? Não dá, pô. Ainda vou pegar um kill base. O cara vai ficar... Vai tomar mirantes, papai. O Econ vai. Tomar mirantes, papai. Olha ele, vai. Meu Deus. Nossa, é ele. É um abençoado. Se você der strep aqui vai ser foda, mano. Tá, mano. Você caiu? Ai, papai. Ô, botão, eu tô viciado. Ai, ele não ganha. O cara tá viciado. Não perde o punch, velho. Sabe o que me lembrou? Aquele que você foi embaixo do TR. Nossa, não pode desacreditar. Não pode. Passar por ela sem matéria. Ó, vem. Pega a dump, pensa, miado. Close. Jacaré é o nome dele. É Henrique Teles. É ele, viu? Respeita. Respeita. Respeita, mano. É o Jac, é o Atá. Atá igual Atá. É Iluminati. É o caralho. Tá louco, pai. Que isso? Não dá, não, moleque. Ele é abençoado, velho. Que isso, velho. Fechou a base, viu? Puta, acho que fechou pra base o outro. Ai, mano, eu tô pra base. Tá comigo aqui, na... Deve tá plantando. Tá foda. Toma, de quick. Toma, de quick. Drop in the flood, vengue. Perfeito. Já era, já era. Mais uma? Espera, bug não vai... Pera. Bug, bug. Drop in the flood, vengue. Tem um jungle. Não, colado na smoke. Oh, flag, flag. Oh, oh. Olha isso, mano. Caralho, caralho, tem que zoar. Palácio, preençado, todo mundo. É o Ark, mano. É, né? É o Arkanejo. Arkanejo, pique absurdo. Se jogou muito, então me droppa no próximo round. Caralho, é o Arkanejo, velho. Sim, sou ele mesmo. Eu sou o pique absurdo. Olha isso, cara. Na moral, como que quer zoar alguém, velho? Sério. Sem brincadeira, cara. Agora eu não tô nem zoando, cara. Eu sei que... Ah, é engraçado usar o Ogall, porque ele fica puto, não sei o quê. É o BR. É um fracassado que ele tem a moral elevada para o cara. Mano, não é possível, já não vou jogar, velho. Que que é isso? Que? Que é isso? Tá bom, tá bom, tá bom. Que é isso? Não queimou, não queimou. Bora ver. Que é isso, cara? Minha mente deu um nó, cara. Que é isso, brother? Jesus. Eu acho que ela... Ah, parece que a gente tem companhia, rapaziada. Nós temos companhia. Tela aí, ô seus lixo. Tela aí, ô seus lixo. Não telou seus pensamentos, velho. Que é isso? Essa aí não deu tempo de telar, não, velho. É, os pensamentos não dá pra telar. Meu Deus do céu, velho. É, é muito difícil o TR dominar, dizer que eles estão dominando, porque eles não sabem fazer uma defensiva boa, tá ligado? Então, as granadas sempre vai top, ó. Então, quando eu vou tomar curta, vou tomar ARG, vou mandar ganhar curta agora e vai matar todo mundo. Ah, que pecado. Que pecado. Fui falar. 3B, mano. Ajuda. Nossa, mano. Eu falei que ia matar todo mundo. Me zicou muito. Nossa. Olha, eu... Olha, 126 danos de granada. Ah, alf, aí, urs. Ai, meu Deus, sério, Kairene. Que caralho de moleque, cara. Fui um de alf, não há. Olha, olha, tem coita disso, cara. Velho device, não tem de prova. Erna é meu. Peguei a skin na cadeira ou você matou? Matei, matei a cadeira. Ah, você é quadro pro meio aqui. Você é quadro no nosso também. Ah, a caverna é meu. Eu fecho no meio, pra te abrir. Ah, já foi na... Suave. Peguei a caverna. Rata. Virei liga. Rata nossa? É, já não tem. Ficando liga, velho. Rota o rato, rota o rato. Do janela. Não, 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 o cara vai me matar. O cara vai me matar. Mata ele. Mata ele. Sai, minha roupa tá recorregando. Não vale, moço. Sai, mata, mata ele. Mata ele. Ai, tô me divertindo. Ele é a primeira pessoa que eu vi se divertir com o C. O que é isso? O que é isso? Ele matou o cego. Falei que eu tô cheatado. Cheitou, tô falando. Cheitado, cheitado. Falei que ele cheatou, ligou o c... A bomba tá, velho. Não, a bomba tá aqui. Batei a sacan... É, ponto. Que a puta do bala. Bomba drop. Tuba e a gampa. Mas não pra aqui, pô. Ah, tá, 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 tá. Eu tava uns dois no B. Deixa a bomba na ponte. Que a puta do bala. Hum, a bomba na ponte. Oi, varana. Cadê todos? Oh, o que que é isso? Ah, cara, eu tô muito triste, velho. Olá, B, T. Ah! Meu... Meu Deus. Mas nem passou ali. Se o cara tivesse atrás... Puxa agora, vamos push, que é dinheiro! Vem aqui, vem aqui! Vai, 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 vai! Primeiro pulo, primeiro pulo, vai! É, BTT! Calma aqui, BTT! É, BTT, pare de pressura, não precisa ninguém, BTT! Primeiro pulo! Boa, vamos ganhar, BTT! Ah, sem colete, abriu, abriu tudo! Ô, BTT, para de inventar, cara! Não dá nem pra se concentrar, cara! Coisa que ninguém falou também... Vocês acabaram com a autoestima do Liminho, o único entry que tem aqui, pô! Também, pô, também! Vocês acabaram com a autoestima do cara, pô! Não, peraí! No primeiro round, ele perdeu o clutch, ok! Aí você falou, amassa e joga... E aí? Aí? Mas eu dei a K, pô! A K retira isso! Amassa e joga no lixo! Você... Você falou pro crouponheiro! Sabe o que eu falava isso? O aprendiz, moleque! Dava uma pinada, ele amassa e joga no lixo! Nossa, eu aprendi isso! Cimento, cimento! Pega ele! Cimento! Mentira, cara! Que eu não matei esse cara, mano! Então morre aqui agora, ô, pateta! Vambora, vamo lá! Firmamira, cara! Firmamira, cara! Ai! Ô, para de conversar fiado aí quando o cara tá jogando, irmão! Deixa o cara jogar, irmão! Cê tá conversando fiado! Cê tá conversando fiado! Cê tá... Morto, irmão! Cê tá morto! É! Fala pra você, firmamira! Ô, tá morto, caralho! Tô brincando! Mas tô falando sério! Firmamira, mano! O cara tá louco, velho! Tô falando pro Jacaré, 28 kills!